Entrega pra Deus aquilo que é dele, entrega pra Deus aquilo que é dele, entrega o teu glória a Deus e o teu aleluia vai subir Oh aleluia, oh aleluia, como é bom nós estamos na presença do Senhor e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira Talvez aqui você está passando por luta, talvez aqui tu está passando por sofrimento, talvez aqui tu está passando por grandes tribulações Mas Deus está dizendo para ti nessa noite, ei, acalma o teu coração rapaz, ei, ei mulher, ei homem, jovem, criança, acalma o teu coração Porque o controle ainda é meu, a glória ainda é minha, a unção ainda é minha, ei, talvez você está atribulado Dizendo não tem mais jeito, talvez você está dizendo assim, a glória da segunda casa na minha vida não aparece Muitas das vezes tu está dizendo assim, muitos já pensaram até em tirar a sua própria vida Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que habita dentro de você e dentro de mim, ele sobe até o pai e diz Pai, ela não quer morrer não, ela não quer morrer não, talvez Deus olha no céu, vou tirar a vida dela hoje Vou tirar a vida dele hoje porque murmura demais Porque está murmurando demais, o Espírito Santo sai daqui com gemidos inexplemível Diante de Deus Diz, pai, abençoa ela, ela quer só uma benção Ela só quer uma benção, abençoa ela Mas deixa eu ver se ela quer uma benção E Deus abençoa, e ela começa a glorificar E o Espírito Santo, eu não te falei Eu não te falei que ela queria só uma benção, ei Tenha calma, espera mais um pouquinho Tenha paciência Espera em Deus Espera em Deus Está difícil, está? Espere em Deus Está difícil? Espere em Deus Amém Aleluia 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 A Bíblia nos relata, amados Que Lázaro estava quatro dias morto já Quatro dias E nada de Jesus aparecer E as mulheres todas agoniadas As mulheres todas Atortumiadas E Jesus aparece Houve um murmúrio dizendo Chegou alguém, quem é Jesus? Quem é Jesus que chegou aí? Mata, acalma o teu coração Eu não disse, se creres em mim Ainda que esteja morto, viverás Oh glória Vocês colocaram ele, o meu amigo Lázaro, foi ali A Bíblia diz que o menor versículo da Bíblia Jesus chorou Jesus ele disse assim Lázaro Ei, Lázaro Eu imagino Lázaro Lá no seio, lá embaixo E uma voz dizendo Lázaro Lázaro, Lázaro Eu conheço essa voz Quem é essa voz aí Lázaro? É do meu amigo Lázaro Quem é essa voz Lázaro? Eu conheço ela Tu conhece a voz de Jesus? Tu conhece a voz de Jesus? Lázaro saia para fora E a Bíblia nos diz Que eles o mandaram remover aquela pedra E Lázaro sai caminhando E Lázaro sai caminhando E Jesus diz assim Desenfaixa ele E deixa ele rir Ei, tu quer ser cheio da glória de Deus? Isso depende de você Nesta noite de você sair transbordando Da glória de Deus A glória da segunda casa Ela pode te impactar hoje A glória da segunda casa Ela pode te encher hoje A glória da segunda casa Ela pode te curar hoje A glória da segunda casa Ela pode te encher hoje E tu voar na salsa Do Espírito de Deus Qual é a pedra que está impedindo A tua vida De adorar a Deus? Qual é a situação Que tu muitas das vezes diz assim Não vai dar certo não, pastor Pastor, está difícil Pastor, está tão ruim, pastor Lá em casa está difícil Mas tu olha para o céu E diz assim Mas eu sei Que a glória da segunda casa Será maior Do que a da primeira Posso estar passando por luta Posso estar passando por sofrimento Mas a glória da segunda casa Será maior Do que a da primeira Desta vez eu estava vendo um testemunho